Fala pessoal, beleza? Eu vim fazer esse vídeo aqui bem rapidinho pra falar da minha experiência com códigos lucrativos que eu sei que tem algumas pessoas com dúvida, era dúvida que eu tinha e não tinha ninguém pra me informar, tá? Eu vou falar pra você como que funciona esse aplicativo por dentro, o que você precisa fazer, quanto de tempo você vai precisar pra você poder tirar um dinheiro legal, se ele realmente vai pagar você, então são dúvidas frequentes que as pessoas têm e eu vou aqui tirar de uma forma rapidinha aqui pra você entender, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu já preciso de passar um alerta muito importante que já vai preservar seu dinheiro, tá? Porque eu tô vendo que tem pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o código lucrativo O que que tá acontecendo? Como ele cresceu demais, tem muitas pessoas buscando na internet, tem o tempo todo as pessoas querendo comprar os golpistas fazem o que? Cresce o olho grande deles lá, vão, clonam o site oficial, faz igualzinho a página onde seria vendido o aplicativo e na hora que a pessoa passa o crédito, débito, pix, seja qual for a forma de pagar, não vai ter reembolso, tá? Perde o dinheiro dela e não recebe o aplicativo Então eu já vou deixar aqui pra facilitar pra você o link de onde eu comprei o código lucrativo aqui na descrição do vídeo fixado também no primeiro comentário, você já vai evitar de ter essa dor de cabeça Então, bora pro vídeo, eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, mas que você entenda de uma vez por todas como funciona o aplicativo Como eu falei, é um aplicativo, você vai baixar ele no seu celular, tá? Então ele serve tanto pra iOS quanto pra Android Os dois sistemas operacionais conseguem funcionar normalmente o aplicativo, tá? Era uma dúvida que eu também tinha E é um aplicativo onde você vai ter que disponibilizar pelo menos uns 10, 15 minutinhos do seu dia Pra você poder ali resgatar os códigos que vão ser gerados por uma inteligência artificial que tem dentro do próprio aplicativo Que tem empresas parceiras, empresas gigantescas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, dentre outras empresas que compram esses códigos, tá? Então se você não gerar os códigos, vai aparecer os códigos, você tem que clicar neles pra você ir gerando esses códigos e ser transformado em vendas pro aplicativo Se você deixar parado, você não vai receber um centavo sequer, tá? Então não adianta nada você comprar o aplicativo se você não tem tempo pra fazer isso Então se você entender isso, já é meio que a minha dada pra você, tá? É bem simples, qualquer lugar que você tiver acesso à internet, um smartphone e o aplicativo, obviamente, do Código Crativos Você já consegue fazer esses resgates Eu normalmente faço no meu horário de almoço, tá? Trabalho em CLT Então eu tiro 10, 15, 20 minutinhos ali no máximo pra poder fazer isso Que depois, no meu ver, valeu a pena, tá? Falando sobre valores, que é o ponto mais importante onde as pessoas querem, né? Tem pessoas que até pulam o vídeo pra saber Só que é importante saber como que é o mecanismo, o funcionamento do aplicativo antes, né? Não dá pra você esperar tanta coisa assim, que vai resolver sua vida Que você vai largar seu emprego, não é bem isso, tá? Nem perto disso Só que eu achei vantajoso, tá? Cada um pensa de um jeito Na minha visão foi vantajoso Pelo fato de... Seja prático, né? Não precisar também tirar uma parte do meu salário, do dinheiro Pra pagar uma conta, pra fazer uma viagem, sei lá Vai diversificar aí de cada pessoa O que é necessário pra você Eu consegui faturar R$784,25 Que é o meu ver Próximo de R$1.000,00 Eu gosto sempre de arredondar as coisas Valeu muito a pena pra mim Como eu falei, não tirei do meu bolso Não tirei do meu próprio trabalho Uma coisa aí que surgiu em 2023 E eu apostei, né? Porque tem muitas pessoas que falam que não funciona Outras falam que não funciona Algumas pessoas que têm preguiça De fazer ali Acredite, tem pessoas que têm preguiça de fazer O resgate dos códigos Depois acaba falando que não funciona, tá? Então, na minha visão valeu muito a pena, tá? E é por isso que eu vim fazer esse vídeo Porque eu sei que tem algumas pessoas em dúvida Então, se atender as suas expectativas As suas necessidades E, obviamente, né? Quanto mais códigos você conseguir resgatar Mais você vai receber, tá? Então, é um vídeo bem curto Bem simples Não tem muito o que estender Só que você evite, em vez de ficar em um site Pirata Em um site que não vai te entregar o aplicativo Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo Fixado no primeiro comentário Espero te tchau, Tchau, Tchau E aí